Salve buzineiro, estou aqui com o Peugeot 2008, o modelo do carro, estava com a buzina fraca, falhando, a gente tem a solução aqui, instalamos uma buzina um pouco melhor, que é a caracol dupla, o som ficou fantástico, não dá para ficar com a buzina falhando, faz parte da segurança, toca aí buzineiro! Isso aí galera, vem para a sua buzina, clica aí e compartilha!